É o seguinte, nós fizemos uma pergunta teste, eu fizemos uma pergunta teste simples, da licença, baseada na resposta dela, nós iremos suspender a reunião, chamarei os advogados e entraremos com o embargo de declaração neste momento ao presidente Fux, para que ele possa nos responder. A decisão está clara, não precisa aclarar. Espera aí, quem decide sou eu, se preciso ou não parar. Vou fazer o embargo de declaração agora, baseado nessa resposta, para que o presidente Fux possa dizer quais são os limites. Exatamente. Está certo? Porque eu não vou perder meu tempo, está certo? E está ouvindo uma depoente que não quer colaborar, nem dizer qual é o papel dela na empresa. Se isso inscrimina... A decisão de V. Exª é prudente e correta. Essa decisão e acabou. Os advogados não podem ser o mesmo do Maximiano. Apenas para aclarar, no pedido que V. Exª vai apresentar ao Supremo, que ela está se sujeitando ao crime de desobediência. Perfeito. Seria caso... E é termo circunstanciado. Seria, novamente, caso de prisão. Não é o caso de prisão só numa pergunta. Sr. Presidente... Por favor, isso é infração penal de menor potencial ofensivo. Lavra-se um termo circunstanciado. É só isso. Se me permitir, antes de V. Exª suspender... Seria estabelecido, como o Omar falou, pelo Supremo. A decisão do Presidente foi guiada pelo bom senso. Vamos suspender. Todos nós ficaremos aqui. Vamos aguardar a manifestação. Sr. Presidente, suspenda a sessão, Presidente. Sr. Presidente, suspenda a sessão. A sessão está suspensa até tivermos uma resposta. A doente continua no local para ser ouvida ao momento que tivermos uma resposta da dor Supremo.